Voltei aqui galera, estou na parte do boss Ah, eu ia finalizar ele, só que não deu, eu já usei a pote, ele está na última vida Então vamos Ah, até que enfim mano, porra E agora? Que... What? Ah, não, ele está vivo, não, não fala que eu tenho que enfrentar ele de novo, mano Ué Ah Minha vida ficou zerada e eu abri o Super Saiyajin e... What? Ah, é só desviar Oh, mas sou ruim Tô com você Dá um desconto, mano, nunca fui Super Saiyajin Não é a primeira vez, tá? Música 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 Eu desespero! Tá brincando comigo Puta, eu posso defender, véi Tô tentando ganhar essa porra, mas não dá, não Pô, tu quer ganhar? Não, não vale Grosso com a sardinha, porra, ai, com o luxo com a sardinha Porra Tá um maluco Não Não Agora tudo é poderoso Agora tu consegue voar Tá no relax Então aja como tal Vou te mandar um desafio só caralho Você vai ter que passar pro duplo Sem hesitar nenhum Me foda-se, filho, que vai acontecer lá Cê vai desbote, vai que porra nenhuma Se só vai, seguintemente E morrer pra um Caralho Pela c*** Eu acho que ainda vou morrer pro boss Então foda-se a passar a sardinha Uma hora ou outra eu vou morrer Porra mano, que Ótimo É No começo eu gostava tanto desse jogo Agora eu tô uma porra História agora não tem nada a ver Ah, virei o super sardinha E tô indo Ela poderia virar quando estava matando o dragão Porra Assim muito mais fácil Mas não Agora eu posso fazer isso Talvez não Talvez não Talvez não Talvez não Talvez não Claro que não vou Pergunta mano, porra Esse é apelão demais De qualquer jeito Eu não vou nem passar disso aqui Como é que será que tem que virar Sei lá no que que eu Tem muito boss Aquela porra não Tomara que não Tô cheio Tô cheio de boss Passando por essas fases Difícil Sem fim ainda Foda-se foda aí Vamos dar esperança Porra Acabo 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 Tá vendo que acabou Porra Poder pra dar setinha dinheiro? porra chato pra caralho o negocio não vai acabar eu vou fazer o negocio aqui dentro também porra caralho mano que saco porra caralho até o som não ta horrível eu nem canto mais também vou pegar um slime bauque com a gente qual a menor ideia de quem é você aquele pássaro chato outro cara chato e uma porta chata chato ahn zoiudo toma toma porra 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 Tchau, tchau.